Boa tarde, o evento da Intersolar é um evento muito importante para esse segmento que só tende a crescer nos próximos anos no Brasil, vem crescendo ano a ano. É um mercado muito promissor, tá certo? Então aqui a gente acompanha as novas tendências do mercado com relação à tecnologia dos investidores, a tecnologia das placas solares, os grandes fornecedores a nível internacional estão aqui nessa feira para dirimir todas as dúvidas técnicas que os instaladores venham ter. Então é muito importante para o crescimento do Brasil e nós esperamos que os próximos gestores que estão por vir saibam investir bem numa gestão eficiente na área de energia para o nosso Brasil e o crescimento. Obrigado.